E aí, meu povo, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Bom, vamos falar hoje sobre a série Bom Dia, Verônica, do Netflix, que, na verdade, foi boa a segunda temporada, mas não tão boa assim. A gente fala sobre isso agora, aqui no canal. Eu tenho certeza que você terminou a primeira temporada de Bom Dia, Verônica, com aquela trama com o do Moscovski, a caixa na cabeça, aquela loucura toda. E ficou assim, meu Deus do céu, que coisa maluca, que série ótima, que nós, brasileiros, conseguimos fazer aí, os criadores, o Rafael Montes e a Ilana Cazói. E aí, todo mundo aguardando a segunda temporada, com o maior... Ah, meu Deus do céu, aí agora vai voltar para quebrar. Até porque eu vou dar spoilers aqui hoje, né? Então, se você não assistiu ainda, não quiser ver nenhum spoiler, ouvir nenhum spoiler, então é melhor você cortar o vídeo. Mas vamos lá. Terminou ali a Verônica fugida, né? E morta, entre aspas, né? O Prata, que é o amigo dela lá, que é legista, ele acabou forjando a morte dela. E a gente esperava uma segunda temporada, onde a Tainá Miller, que é a atriz que faz a Verônica, viesse aí como uma espécie de vingadora. E pá, isso é uma coisa bem maluca mesmo, né? Resolvendo todos os problemas que ela encontrou na primeira temporada, porque acabou deixando alguns fios soltos ali da primeira temporada. O que a gente viu não foi bem isso. Começou um primeiro episódio relativamente forte, né? Ela andando de moto, capacete, tá? Aquela coisa meio estilo americano, né? Vai resolver tudo, dá umas porradas ali e tal. E de repente, e de repente, a narrativa morreu. Porque ela começou, ela se transformou numa pessoa que queria, de certa forma, voltar pra família dela, limpar o nome dela, tá certo? Tá, tá certo. Todo mundo quer ter uma vida normal. Mas, não é a premissa dela, certo? Porque eu acho que uma pessoa que foge a própria morte, ela quer resolver todos os problemas depois, lá na frente, se for o caso, ela retorna. Enfim, não foi isso que aconteceu, mas ainda assim o roteiro da segunda temporada de Boa Dia Verônica é interessante. Nós temos ali o Reinaldo Giannechini fazendo o pastor Matias Carneiro, um pastor que lida com o tráfico de drogas, que lida com armas, que lida com o tráfico humano. E tem um problema muito familiar, né? A família dele é composto ali pela Camila Márdila, que faz a Gisele, a esposa dele, e pela Clara Castanho, que faz a Ângela, filha do pastor. E aí você já nota desde o começo que é uma família, aparentemente tudo muito lindo, mas que tem um formato muito desequilibrado. E isso é uma das poucas coisas que a série foca legal e que deixa você preso para entender melhor a história. Giannechini está muito bem no papel do pastor Matias, vale a pena a atuação dele. Faz um cara assim, aquele jeitão, meio de interior, um cara que está tudo bonito, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas a série é cheia de gap, né? É cheia de erros, né? É cheio de coisas bobas que você para para pensar e fala assim, como é que pode a pessoa entrar nesse lugar e não ter ninguém ali para ver? Como é que pode ele deixar a filha com o celular sabendo que a filha está falando com a polícia? São umas coisas que você não entende. Quer dizer, para mim, meu ponto de vista, são furos ali do roteiro. Ainda assim, a segunda temporada é provocante, ela mantém você ali ligado. Diminuíram de oito para seis episódios, tem uma média de 50 minutos cada um, então tornou a série um pouco mais dinâmica, mas está menos investigativa, ela ficou uma coisa um pouco estranha como série. Eu também acho que também tem, vamos dizer assim, uma forçaçãozinha de barra, né? Quando você tem ali a filha do pastor, que é a Clara Castanho, homossexual aos 16 anos de idade, eles mostram isso. O filho da Verônica, homossexual, mais ou menos com a mesma idade e tal. Então, assim, carregam um pouco, né? Vamos dizer assim, nessa pegada, né? De mostrar tudo tem que ser homossexual, tem que ter homossexualismo. Então, acho que eles carregaram um pouco nessa linha, né? Talvez, porque hoje é muito comum a gente ver tudo isso em toda série. Toda série você vai ver ali, pelo menos um casal, seja feminino ou masculino, homossexual, você sempre tem um negro na linha de frente. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Eu só acho que, às vezes, é um exagero e acaba virando uma regra nas séries e nos filmes. E a gente tem visto que, atualmente, os poucos filmes, vamos dizer assim, que saíram um pouco dessa regra, acabaram se dando melhor. Eu fiquei meio assim, mas tudo bem, não tenho nenhum problema com isso, né? Porque a série também é uma série para 18 anos, então não vamos ter aí a criançada assistindo Bom Dia, Verônica. De resto, a série prendeu. É uma série muito boa. Estou aguardando a terceira temporada, porque já fizeram, assim, um ganchasso para a terceira temporada. Vamos dizer assim, na primeira temporada, o personagem, vamos dizer, bandido da primeira temporada ali, que foi o Dumas Kovic, morreu. Na segunda temporada, o Giannechini seria o segundo. Fazendo parte de uma tríade, vai aparecer um terceiro, um terceiro personagem ruim para fechar a terceira temporada. Não sabemos se acaba aí. No momento, tudo indica que a Verônica continua combatendo o crime do jeito dela. Tem apoio ali de uma delegada, da Delegacia da Mulher, durante a temporada, mas também que acaba assim. No fundo, no fundo, fizeram tanta coisa, fizeram tanta coisa, para quase nada acontecer. Desbarataram, de certa forma, a rede, mas eu acho que ainda tem muita coisa para vir aí, porque, na verdade, é uma rede de crime. Você não desbarata se você não cortar a cabeça. Quando corta a cabeça do criminoso, aparece sempre outro para tomar conta. Bom, essa é a minha visão de bom dia, Verônica. Se você assistir e tem uma visão diferente, chega aqui no canal e comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, assista aos nossos vídeos, comente e compartilhe. Um abração e até o próximo. Fui!